Olá, sejam bem-vindos ao canal Yuna Kim. E hoje vou compartilhar nesse vídeo um dos meus dramas preferidos de novela coreana, K-drama. E você que fala coreano, que você gosta de cultura coreana, vai falar junto comigo, drama, jeito coreano de falar, né? E um dos meus preferidos que eu assisti um seguido do outro madrugando é Jin Jin Mi Da Da. Jin Jin é a sinceridade e é a partícula, então Jin Jin Mi, né, a sinceridade Da Da, é que você conseguiu alcançar, que conseguiu encostar, que conseguiu atingir. Tu sabe quando não adianta às vezes você tentar ser sincero se o outro lado não entende isso, né? Ele não tá de coração aberto pra aceitar. Essa novela é muito bonitinha, é típica coreana. Eu cresci assistindo na minha adolescência de viver no mundo encantado. Se tem gente que vive no mundo da Disney, aqui seria um mundo de K-drama, mundo coreano. Os coreanos, essa parte de comédia, romance, tem muita criatividade. Por isso que eu super indico pra vocês, tá? Gente, eu não posso dar spoiler pra vocês, mas falando bem resumidamente, às vezes tem algumas novelas que são tão pesadas, as coisas que acontecem são muitas tragédias que até a gente não aguenta, né? Não sei se você é como eu, que se você vê a novela, você pega isso de uma forma que você chora de soluçar, sabe? Que você gasta um rolo de papel higiênico inteiro. Esse daqui, é claro que tem suas dificuldades, mas não sei se é porque tem muito mais cenas bonitas, cenas românticas, cenas de esperança, sabe? Porque logo no início da novela, ela já começa mostrando uma atriz, que era uma das mais famosas na Coreia, mas que ela tá lá no fundo do poço, né? Ela já tava com a carreira arruinada há dois anos, sem nenhum serviço. Imagina uma pessoa que era super famosa, a top da Coreia, o top do Brasil, e fica dois anos sem nada. Sem aparecer na TV, sem aparecer em nenhum comercial. Imagina! Eu ia tomar vitamina, e um manager chega achando que ela ia se suicidar, né? É uma coisa séria, mas engraçada, porque no final das contas era vitamina, né? Então, você que gosta de romance, comédia, e não gosta tanto de ver desastres, né? Coisas muito pesadas, essa super indico pra vocês. Claro que o nosso casal é super bonitinho. Tanto a atriz, eu adoro ela. Ela tem o nome artístico na novela, que chama O Yususho, mas o nome verdadeiro na novela dela, que ela tinha, era O Jin Jin. Engraçado que Jin Jin é a sinceridade, que também tem a ver com o título, né? Então, o outro lado, né? O advogado, esse super tímido, super certinho. A gente nunca imagina tanto que as pessoas em volta... O último que poderia ter tido romance com ela, poderia ter interesse, era ele. E aí, né? Todo mundo ficou bem surpreso. Ela, né? Uma artista, uma super estilosa, né? Uma pessoa super tradicional, bem quietinho. Então, você vê nas diferenças, ou como os dois se aproximam, que é bem engraçado. Mas eu acho que muitos dos casais aí, que a mulher é bem ativa e os homens mais sérios, vai se identificar. Mas o amor dos dois é muito bonitinho, né? Tem aquelas indas e vindas, choradeiras, mas eu não vou contar qual é o final. É, o que vocês acham? Vocês, eu sou daquelas que torce pra eles ficarem juntos. E se não ficam juntos, eu fico horrorizada. Eu fico traumatizada por meses. E você, conta pra mim nos comentários como você assiste essas novelas coreanas. Essa daqui, eu super indico. Outra coisa engraçada que tem lá, é um outro casal. Depois de você assistir, eu quero que você venha comentar aqui. Que casal que eu estou falando. Que é aquele que você nunca ia dizer que ia virar casal. Que ele tiver Tom e o Jerry. E tipo assim, aquele casal nunca. Só que aí no final, eles são os maiores pombinhos, né? Até talvez mais românticos do que o casal da personagem principal. Eu quero saber, se você assistiu, qual é esse casal que a gente nem imaginava. Eu queria compartilhar com vocês essa novela. Porque faz tempo que eu não assisti a novela rindo, sabe? Às vezes, claro, eu ficava um pouco triste quando a Alyssa chora e tal. Mas a maior sensação que eu tenho é leveza. É que foi divertido e que foi bonito. Por isso que eu queria compartilhar com vocês. Tem outros, muitos personagens tão engraçados, né? Como o manager, como o chefe do escritório. Porque a Yunso, depois dessa tristeza toda, né? Do tempo parado. Pra ela tentar voltar na carreira artística. Ela vai trabalhar por uns meses no escritório de advocacia. Que é onde ela encontra o nosso advogado, né? Onde é o nosso amigo, né? Aí, você vê que nesse escritório de advocacia, Olha o Silo. Era o maior fã. E ainda mais, ele era o cara que administrava um dos sites... Um dos maiores sites de fã, né? Ele era super fã dela. Eu queria que vocês assistissem e voltassem aqui nos comentários. E compartilhassem comigo qual é o seu personagem preferido, tá? Me conta qual é o nome do personagem. O que você mais gostou desse personagem. Eu quero saber se o gosto de vocês é meio parecido comigo, tá? E se tem alguma novela que você também quer saber de mim. A minha opinião. Ou se eu gostei. Compartilha comigo. Porque aí eu vou voltar com essas novelas pra conversar com vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. E encontro vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!